No momento que vou entrar na sala Que o meu olho cruza com o D-Ball Rermo Fica tachata e cabo está paja Eh 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 Minina boqui nai amor Mijan gizidi Mabye boqui mi tepa mi Mi crescer keno mi kita Fazer o mas feliz Misi Sangku dadi bo Acremos zan amor Poh mandebo mereci Tudo de mim Hey, yeah Ami ninafansibuque Peimfansibuque Sibuquen ta casa kubo Ta casa kubo Ami ninafansibuque Peimfansibuque Sibuquen vinta da minha mo So, por favor Ami ninafansibuque Na bolado Nya mundo ta completa kubo Oh Minta pala kubo Famiglia pampiribu mo Pa modi ninafansibuque So bo kita faze Filiz mami Mijandisi di Ma e bo ki mingre pa mi Mingre ser ke lo Miki ta faze o mas Filiz Tranquida di bo Mijandisi di Mijandisi di Mijandisi di Tududimi Hey, yeah Ami ninafansibuque Sibuquen Sibuquen ta casa kubo Ta casa kubo Ami ninafansibuque Sibuquen 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 vinta da minha mo Mijandisi di Mijandisi di Sibuquen Ami ninafansibuque Sibuquen Min — ela mora, minha vida, 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 minha Transcrição e Legendas Pedro Negri